Aula 48, dia 14 de maio, uma sexta-feira. E a nossa área de hoje é Matemática e Ciências da Natureza, com o tema Ser Humano e Meio Ambiente. O nosso amigo calendário. Como vocês já sabem, o calendário registra o tempo através dos dias, da semana, das datas, o mês e o ano. Nós estamos no dia 14, numa sexta-feira. Olha só, estamos chegando na metade do mês de maio. Isso mesmo. E você? Aí onde você está hoje? Está fazendo frio ou está quentinho? Está calor? Está chovendo? O mês de maio é assim mesmo. Chove um pouquinho mais, vento um pouquinho mais. Afinal de contas, nós estamos no outono. Eu quero que você observe bastante essas imagens. Vai falando aí para cá. Que lugar é esse? Olha aí que fome. E esse? Você já assistiu algum desenho, algum filme que tem essa paisagem aí? Essa, eu acho, se a Pró tivesse coragem para mergulhar e passear no lugar que tivesse isso. Você já viu algum desses animais? E essa, eu acho, se a Pró tivesse coragem, você acha que é da onde? E essa? Olha que paz. Só de olhar essa imagem, a gente se sente bem tranquilo. Você sabe. Eita, que lugar bom da gente passar o final de semana. Olha para isso. Mas, essas imagens que a Pró tivesse, você sabe o que elas são? O que elas representam para a nossa aula de hoje? Praia, campo, deserto, floresta, cidade grande, cidade pequena, uma casa no meio do nado, assim, na encosta de uma montanha. Vocês sabem o que essas imagens representam para a gente? Lembra aí do tema da nossa aula? Isso mesmo. É o meio ambiente. E o meio ambiente é aquele pedacinho onde nós estamos naquele momento, nós vivemos naquele momento. O meio ambiente é um dos seres humanos, um dos animais, onde a vegetação vive em harmonia. Mas será que essa harmonia tem sido permanente? Será que nós, seres humanos, temos cuidado do meio ambiente direitinho? Você lembra nas últimas aulas que nós falamos sobre reciclagem, a importância da reciclagem, o consumo do ser humano e a produção de lixo, o tanto de lixo que nós produzimos e que são muitas das vezes descartados de forma inadequada, são jogados em qualquer lugar, são despejados de qualquer forma? Para nós mantermos o meio ambiente lindo como estão essas imagens, nós precisamos cuidar bem do meio ambiente. porque senão quando nós formos à praia, foram essas cenas que nós vamos ver. Esgoto despejado nas praias, o lixo em toda beira-mar, despejado de qualquer forma, mesmo tendo lixeira nos quiosques, nas barrafas, muitas pessoas continuam descartando lixo de qualquer forma. A poluição nos mangues. Ó, gente, vocês sabem o que é mangue? O mangue é o meio ambiente do caranguejo. É, os caranguejos. Sabe aqueles caranguejos que a gente vê as pessoas vendendo pelas ruas ou nos mercados? Uns caranguejos com a luminha bem pretinha? Justamente é dali que saem os caranguejos. Agora, me diz, tem convenção dos caranguejos viverem nesse ambiente do jeito que ele está aí hoje? Não. E os mangues precisam desse cuidado, precisa se manter limpo porque um caranguejo precisa viver muitos anos até ficar daquele tamanho e que nós podemos comer. A poluição nos rios, olha só o leito desse rio. A margem do rio como está cheia de lixo. Quem produziu esse lixo foram os animais? Não foram. Foram os seres humanos que descartaram de forma inadequada. Olha o prejuízo. O descarte inadequado de lixo doméstico pelas ruas, pelas praças. Geralmente, as ruas ficam assim, muito sujas. E atraem animais. Ratos, baratas, muitas formigas, muitas moscas e mosquitos. E outra, atraem animais que vão querer se alimentar realmente daquele lixo. como no caso dessa dona porca e o seu filhote porquinho. O porquinho, a pró até demorou de encontrar de tão pequenininho que ele era. Mas ele só está ali naquele lugar errado porque os moradores descartaram o lixo ali e não houve a coleta de lixo. Porque não adianta nós juntarmos e o carro do lixo não passar. Não é verdade? Cada um tem que fazer a sua parte. Outra coisa, as pessoas costumam a jogar o lixo nas calçadas, despejar todo tipo de lixo. Meus amores, essa cena que você está vendo aqui é muito prejudicial para todos na cidade. Sabe por quê? Porque esse descarte inadequado de lixo nas ruas, além de provocar doenças, entope aquilo que você chama de boca de lobo, os bueiros, a rede fluvial que ela recebe água da chuva e leva para o esgoto, quando elas entopam, cria enchentes, as inundações, o lixo fica todo na boca lá dos bueiros, que são as bocas de lobo como a gente chama comumente, e o que que acontece? Não tem como a água passar porque está cheio de lixo. Você já viu isso? Na sua rua já aconteceu de um dia de chuva a rua encher de água porque não tinha para onde a água ir? Olha só o que aconteceu nessa rua. E aí você percebe a quantidade de lixo que está na água da chuva que acumulou. Olha só, isso aqui, meus amores, é uma cidade inteira. A cidade toda foi alagada por uma enchente. E olha só a situação desse carro. Você pode ver lá no fundo tem o meio fio, ou seja, aí era uma rua mesmo. Olha lá o meio fio pintadinho de branco, está vendo? Tem a grade e num dia de chuva forte nessa cidade aconteceu justamente isso. Poeiros entupidos com lixo, rede fluvial sobrecarregada por conta de lixo não drena água e gera todo esse transtorno urbano que leva a perda de bens, de patrimônios, de vidas e de saúde. Sim, perda da saúde porque a água contaminada pelo lixo, fezes e urinas de animais causam doenças nas pessoas. Aí existe a leptospirose que quando a urina do rato e as fezes do rato nós entramos em contato na água suja com eles nós desenvolvemos essa doença e fora outras coisas no momento desse a pessoa que atravessa a rua entra nessa água suja e depois vai parar num posto de saúde com febre, vômito, diarreia, tontura porque entrou em contato com a água contaminada. Nós precisamos fazer a nossa parte. Separa o lixo por categoria, papel, plástico, papelão e sempre colocar o lixo na rua no dia certo da coleta para evitar que os animais de rua cachorros, ratos e como você viu ali também os porquinhos que são criados soltos na rua ou os cavalos rasguem o saco do lixo e espalhem pela rua, tá bom? Atitudes pequenas e diárias que podem mudar o planeta. Tá vendo a lâmpadazinha? Nós só devemos utilizar as lâmpadas quando nós estivermos ocupando aquele ambiente. Nós também podemos trocar as sacolas plásticas pelas sacolas de tecido. Reciclar o lixo separando por categoria. A reciclagem vai fazer não milagres, mas vai ajudar bastante o planeta Terra e controlar o consumo de água não tendo desperdício. O que podemos fazer para diminuir os impactos no meio ambiente causados pelas ações do homem? Cada um de nós na comunidade tem uma parcela de culpa com relação à poluição. Eu falei para vocês numa aula que eu não uso roupa sem bolso porque a Pró gosta muito de bala de maçã verde então eu tenho sempre uma e eu não jogo lixo no chão ou eu deixo o papelzinho e o plástico dentro da bolsa ou a Pró põe no bolso até encontrar uma lixeira. Você já imaginou se todo mundo que chupa bala ou um chiclete ou um geladinho for jogando esse lixo solto no chão em uma semana como é que não estarão as ruas? Se soltar dentro de casa jogar no chão dentro de casa como é que não vai ficar a casa? Então cada um de nós tem uma responsabilidade eu como cidadã preciso zelar da minha parte separar meu lixo não jogar lixo no chão evitar o desperdício de água e de energia os governantes precisam cumprir a parte deles de ter sempre um carro de lixo disponível naquele dia de fazer a coleta para não acumular o lixo nas ruas de fazer o descarte correto nos lugares certos as empresas as indústrias que produzem esses materiais que nós consumimos também precisam assumir a responsabilidade da manutenção da empresa para evitar jogar os dejetos na natureza então cada um de nós na comunidade tem papéis específicos que devem ser cumpridos por cada um de nós e nós devemos fiscalizar todas essas coisas e quando esses direitos não forem cumpridos nós exigimos os cumprimentos deles as ações que nós fazemos para diminuir os impactos é a reciclagem então nós precisamos reciclar reutilizar reaproveitar restaurar reduzir e repensar nós precisamos repensar todas as nossas atitudes atuais será que eu deixando o ventilador ligado lá enquanto eu vou atender a porta enquanto eu vou tomar banho será que isso vai fazer bem para o meu ambiente o que vai acontecer na minha casa se eu deixar as lâmpadas da casa toda acesa ou se eu deixar as torneiras abertas de repente às vezes a pessoa está lavando os pratos alguém chama na porta e a pessoa sai tão rápido que esquece a torneira aberta e se ela demorar lá fora gente fica 10 minutos já atendendo a porta são 10 minutos da água sendo despejada aí tem dois problemas bem sérios o primeiro é o desperdício da água e depois o susto quando a ponta de água chegar a gente precisa ficar atento com essas coisas olha só vamos assistir esse vídeo diante da procura pelo desenvolvimento e crescimento econômico o homem busca cada vez mais expandir as suas interações com o meio em que vive acompanhamos diariamente na mídia as consequências constantes da interferência do homem no meio ambiente mas essa relação muitas vezes ambígua pode ser melhorada para entendermos a relação do homem no meio em que vive é preciso entender o conceito de meio ambiente o meio ambiente pode ser conceituado como um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação animais micro-organismos solo rochas atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites onde existem vários fatores externos que tem uma influência uma sobre as outras nos primórdios diante dos processos migratórios para o desenvolvimento da espécie humana homem viajava em busca da garantia de sua sobrevivência como a caça a pesca exploração de recursos sem se preocupar com descartes o que pudesse ser agredido neste caminho ou em como suas ações refletiriam no equilíbrio do meio ambiente não havia necessidade de tratamento de esgoto ou busca por fontes renováveis de energia a natureza seguia seu curso buscando restabelecer-se durante este processo hoje nosso cenário é bem diferente é cada vez mais necessário nos preocuparmos com o restabelecimento do meio em que vivemos pois a quantidade a frequência e tipo de recursos retirados da natureza e de resíduos nela descartados são a cada dia que passa maiores o ritmo desenfreado de consumo de bens não renováveis da natureza levam a produção em larga escala de resíduos no meio em que vivemos causando doenças e poluição a degradação ambiental é a consequência hoje do desenvolvimento da relação entre o homem e o meio ambiente podemos dizer que a degradação ambiental é composta pela junção de três fatores a quantidade de recursos utilizados ou descartados mais o tempo e frequência com que essa utilização ou descarte acontecem e o tipo de recurso utilizado ou formas de causar poluição ou seja para manter seu padrão de vida o homem desenvolve um ciclo de exploração de recursos que nem sempre é sustentável podendo levar o meio ambiente ao colapso até a próxima pessoal E aí gostaram do vídeo? Esse vídeo foi feito pelo Instituto Federal de Rondônia aqui na nossa cidade nós temos um polo do IFBA fica na saída Feira Salvador é um instituto de conhecimento como aqui como vocês aprendem lá também tem muitos alunos aprendendo coisas muito legais inclusive como cuidar direitinho do meio ambiente e esse vídeo mostrou pra gente que desde a construção das comunidades desde que o homem começou a formar a sociedade que houve necessidades para melhorar a vida do homem e ele foi modificando o meio ambiente a sua volta mas antigamente naquela época quando iniciou tudo poucas pessoas habitavam no planeta então a própria natureza dava conta do recado de se auto reconstruir mas hoje o planeta terra é muito habitado tem milhões e milhões de pessoas por isso que hoje nós precisamos nos preocupar com cada detalhe no nosso dia a dia que pode fazer a diferença no meio ambiente e para isso os homens poderosos os políticos criaram uma lei para responsabilizar e para colocar os pingos nos is lembra que antes a própria falou que cada um de nós tem uma responsabilidade na nossa comunidade eu como consumidora os governantes as empresas justamente e essa lei a lei PNRS que trata justamente os resíduos sólidos diz que eles não podem ser descartados de qualquer jeito na natureza esse lixo ele é separado em resíduos e rejeitos os resíduos meus amigos é tudo aquilo que pode ser reciclado e reaproveitado e rejeito é realmente aquilo e não vai ser reaproveitado de jeito nenhum mas essa lei ela dividiu essa responsabilidade e nós podemos trabalhar juntos e todos cooperando com o meio ambiente através de uma coisa chamada logística vamos ver olha só essa lei faz com que todo o material que é descartado é errado na natureza ele possa voltar lá para a empresa para a indústria de onde foi fabricado aqui o que você está vendo um homem recolhendo pneus não dá para você ver direitinho não porque a paisagem lá do fundo é quase toda de uma mesma cor mas atrás desse homem é um rio todos esses pneus galerinha foi retirado de dentro do rio imagina aí como era que o peixinho aguentava morar aí nesse rio com tanto pneu aí tem mais de 50 pneus e ele retirou todos de dentro da água do rio olha só quem já viu esse material aí nós temos baterias de celular pilhas de controle remoto pilhas de brinquedo de rádio de lanterna todas essas coisas que não podem ser descartadas na natureza lembra na última aula de ciência que nós tivemos isso que ela libera um liquidozinho que prejudica o solo e a água que fica no subsolo você sabe que embalagens brancas são essas essas são as embalagens de agrotóxicos são os produtos químicos como pesticidas e adubos que são despejados e são estalhados nas plantações e nos pastos e isso essas são as lâmpadas fluorescentes elas tem um pó branco dentro delas que é um pó químico e elas não podem de jeito nenhum ser descartadas na natureza esses são os vasilhames de combustível ou de lubrificantes os derivados do petróleo aquele que nós usamos nos carros nas motos nos caminhões nos ônibus esses materiais eles não podem ser descartados na natureza de forma nenhuma outra coisa que é comum a gente ver nos lixões e em algumas esquinas da cidade televisores a televisão queimou pifô não presta não dá pra consertar pega a coitadinha da televisão e joga lá geladeira fogão até sofá e cama a gente encontra pelas ruas não é verdade e olha só estão vendo tudo isso foi retirado das ruas para fazerem parte dessa lei porque na maioria das vezes é isso mesmo que acontece o nome logística convencional é quando sai o produto da indústria ele é distribuído para o mercado dos mercados das lojas nós compramos usamos e quando acabou aquela validade dele ali a gente jogava no lixo pronto então a logística convencional era esse percurso da indústria até o lixo e por causa e por causa dessa lei que a prazinha mostrou ainda agora surgiu logística reversa o agro vai deixar jogar as coisas no lixo olha só a logística convencional o produto sai da indústria e vai para a mão do consumidor e da mão do consumidor era descartado no lixo com essa logística a convencional permanece afinal de contas nós precisamos das indústrias para comprar os objetos e os materiais que nós necessitamos na nossa vida diária mas só que ao invés de sair da fábrica ou da indústria direto para o lixo esse produto ao invés de ser descartado no lixo ele volta para a indústria sabe aquele ciclo da reciclagem? justamente é esse mesmo ele sai da fábrica vai para o consumidor e do consumidor ele retorna para a fábrica mas não são todos os tipos de materiais não são aqueles que a Pró mostrou ainda agora os pneus as baterias as pilhas as embalagens de agrotóxico vasilhanos de lubrificantes e de combustíveis os derivados de petróleo o que mais foi que a Pró mostrou mesmo gente? fala aí isso muito bem então todas essas coisas os eletrodomésticos e as lâmpadas eles têm que voltar para as empresas que produziram para as indústrias que produzem esse material e hoje em dia nós temos pontos de coletas espalhados em determinados locais da cidade por exemplo quando você quer descartar a bateria de um celular você pode ir no shopping e nas operadoras tem uma caixinha lá esperando pelo descarte desse material até aqueles celulares bem antigões sabe? bem antigos eles não podem ser descartados na natureza não eles têm que voltar para uma pessoa que possa reaproveitar e transformar ele ou em peças para um novo celular ou em alguma outra coisa os eletrodomésticos da mesma forma os pneus os pneus quando eles são jogados na natureza é como aquela foto que você viu o rapaz tirou vários pneus de dentro da água do rio na coleta que nós fazemos para a logística reversa todos esses materiais que são recicláveis que eles são reaproveitados eles são colhidos por nós consumidores ou pelos catadores que são responsáveis por fazer essa seleção elas têm que voltar para a empresa tá bem? então quando você for ao mercado agora mercado grande pode observar sempre vai ter uma caixa grandona vermelha e vai falar o nome com as letras brancas bem assim descarte sua bateria aqui e geralmente nos bancos tem uma caixinha laranja cor de laranja de algumas letrinhas pretas e tem o desenho geralmente não tem palavras não mas tem o desenho de celular velhos de baterias de celular de filhas de controle remoto de brinquedos então nós precisamos estar atentos e contribuir com a nossa parcela na logística reversa fazendo com que esse material em vez de ser jogado no meio ambiente ele volte para a indústria e tenha um final melhor do que se fosse jogado à toa tá bem? porque é isso que o símbolo da reciclagem nos mostra olha só a própria procurou um símbolo em movimento pra que você tivesse noção de que a reciclagem faz isso é isso que a logística reversa nos proporciona os materiais em vez de ir para a natureza eles voltam para a indústria são processados novamente e retornam para as prateleiras com uma nova vida tipo assim ou uma peça para celular uma peça para TV de alguma forma esse material vai retornar ao nosso consumo bom quando nós não cuidamos do meio ambiente desastres podem acontecer mas isso não é responsabilidade somente de nós seres humanos assim pessoas comuns consumidores é responsabilidade de todo mundo nós como pessoas da sociedade como cidadãos nós precisamos seguir umas regras como aquela de separar o lixo de não jogar o lixo em qualquer lugar de esperar o dia da coleta se não houver coleta de lixo naquele dia a gente procurar saber o motivo e procurar as autoridades que são responsáveis pela manutenção da limpeza pública tá bem? então as reportagens quando nós paramos para ler para assistir um jornal olhar um jornal na internet nós vemos quase todos os dias notícias de desrespeito e de agressão ao meio ambiente olha só a prova separou essa aqui tem 10 meses foi do ano de 2020 tá perto de fazer um ano os moradores de Buri encontram peixes mortos mau cheiro e manchas em rios e açudes alguma empresa descartou seus dejetos nas águas do rio de uma cidade no interior e os peixes acabaram morrendo e um mau cheiro tomou conta do lugar e nas águas do rio e dos açudes apareceram manchas estranhas a gente pode comer o peixe desse lugar gente? o que nós vamos ver agora é a diferença na nossa cidade existem certas coisas a prova que é assim a gente precisa fazer a nossa parte separar o lixo colocar o lixo por categoria só botar o lixo na rua no dia da coleta mas a responsabilidade a Proja falou que não é só nós existe a responsabilidade dos governantes existe a responsabilidade dos comerciantes dos empresários das indústrias a cidade ela é formada por espaços públicos e espaços privados os espaços públicos é aquele em que a gestão pública no caso da nossa prefeitura é responsável por administrar mas somos nós que utilizamos praças jardins parques as ruas as avenidas entendeu? esses locais eles são administrados pelo poder público no caso da prefeitura e nós utilizamos e os espaços privados eles estão dentro da nossa cidade mas não depende da prefeitura da câmara de vereadores ou das secretarias da cidade tomar conta deles como é o caso dos shoppings os shopping centers estão dentro da cidade todos nós utilizamos mas eles possuem um administrador particular ali são as empresas é um empresário é o administrador daquele setor que tem que zelar pela higiene e pelos impactos que aquele empreendimento causa na nossa cidade vamos ver algumas imagens como exemplo é a obrigação do administrador do poder público prefeito governador presidente tomar conta das orlas as orlas é aquele lugar da praia onde a gente vai passear os calçadões eles é quem devem manter esses lugares com lixeiras dispostas para que todos nós possamos colocar o lixo no lugar certo e manter os limpos as ruas e as avenidas as ciclovias e os espaços privados mas aí é uma casa isso mesmo porque é responsabilidade minha cuidar da minha casa a prefeitura ela é responsável pela coleta de lixo mas quem vai ter que separar o lixo colocar num saco plástico amarrar para evitar que insetos coedores e dos cachorros e os garros razem e colocar no dia certo sou eu a responsabilidade de cuidar do meio ambiente casa e cada um cuidando da sua casa tá bom e aí ó nós temos os hotéis o cinema os shopping centros e cada um fazendo a sua parte o planeta terra agradece e agora nós vamos ter essa família essa família resolveu fazer um passeio de bicicleta na cidade utilizando os espaços públicos aqui na nossa cidade qual é o lugar onde você sai para dar uma volta de bicicleta você anda de bicicleta dentro de casa às vezes a gente tem um quintal grande tem a área na frente mas não é dentro da casa né então nós utilizamos os espaços públicos para o lazer a Lagoa Grande aqui em Feira ficou um lugar maravilhoso pra gente aproveitar um final de semana ou um fim de tarde andar de bicicleta fazer um piquenique nós estamos em época de pandemia se você sair de casa chega lá tiver com muita gente é melhor voltar pra casa e fazer o seu piquenique na varanda mas assim os nossos passeios são feitos nos espaços públicos da nossa cidade eles saíram e viram duas praças a primeira estava assim eles andaram brincaram se divertiram nos brinquedos e foram para outra e quando chegaram lá pra surpresa deles a praça estava desse jeito e aí gente pode fazer isso não pode e olha só aí eles brincaram e a menina pensou assim poxa a primeira praça estava tão boa de brincar estava tão limpinha essa não tem como se você fosse colocar os emojis em atitudes que nós temos durante o dia as atitudes que foram prejudiciais ou que foram benéficas aqueles ambientes as duas praças como você colocaria a pró separou um emoji aquele rai rosinho e a pró separou o emoji apaixonado pela atitude na primeira atitude qual emoji você utilizaria isso uma atitude correta muito bem lixo a toa não é uma coisa legal e a recifagem muito bem lixeiras abertas com lixo exposto pode não pode esse saquinho preto meus amores ele está aberto somente para mostrar pra vocês que ali só tem plástico entendeu a pessoa estava coletando e separando o lixo isso é uma atitude legal ou uma atitude ruim isso mesmo uma atitude legal os sacos de lixo bem amarrados é uma atitude certa ou uma atitude errada isso mesmo e jogar o lixo assim pelas ruas é uma atitude legal não não é então vamos cada um fazer a nossa parte e cobrar daqueles que podem fazer algo além do que nós podemos aí ela é uma menina muito inteligente muito esperta quando estavam voltando para casa ela teve uma ideia mãe e se a gente escrever um e-mail para o prefeito pedindo para ele verificar aquela praça cheia de lixo e você aí criança você acha que você pode fazer a mesma coisa quando você vê algo sujo as ruas sujas e você sabe que ali não tem como você dar conta como as pessoas da rua do bairro conseguirem conciliar aquilo dar uma solução para aquilo você tem coragem de chamar todo mundo e enviar uma carta uma circular um e-mail para o prefeito pedindo para que ele vá lá tentar consertar aquilo ali olha o que foi que a mãe dela achou a mãe achou uma ótima ideia e adivinha só o que foi que aconteceu quando eles chegaram em casa justamente foi enviado um e-mail para o prefeito e ela diz o nome dela a idade a rua em que ela mora o número da casa ela se identificou para que o prefeito soubesse que não era uma brincadeira de novo mas que se tratava de uma pessoa real com um problema real e olha o que ela diz ando de bicicleta pelas ruas do bairro mas há dois meses não temos condições de brincar por causa do lixo o senhor poderia verificar as pessoas responsáveis para resolver um abraço a mim atitude legal a dela não botou culpa em ninguém e ainda procurou ajuda daquele que realmente pode fazer alguma coisa pelas ruas da cidade e a sua rua como está em seu bairro a rua da escola a praça onde você passeia onde você brinca onde você costuma ir se divertir você pode fazer com a Maline e procurar pessoas que podem resolver os problemas dos espaços públicos da sua cidade quem é quem é no seu bairro o responsável pela associação de bairros o que vocês podem fazer como vocês podem chamar a atenção do prefeito dos vereadores para que essa situação de lixo de má conservação das ruas tenham uma solução quando nós utilizamos serviços alguns serviços que nós utilizamos eles são pagos e eles são pagos ou mensalmente ou anualmente quando nós tributamos impostos mas devemos exigir que nos ofereçam serviços de boa qualidade nós utilizamos na nossa casa água luz nós utilizamos serviços públicos nós vamos ao posto médico nós utilizamos as ruas para transitar e quando nós utilizamos determinados serviços nós devemos exigir que esse serviço seja de boa qualidade a energia pública esgotamento sanitário pavimentação das ruas todos esses serviços nós pagamos impostos ou pagamos a mensalidade certinha lá todo mês a conta vem e nós precisamos exigir que assim como nós cumprimos com o nosso dever os nossos direitos também sejam assistidos lembra no começo da aula que a prova falou assim que quando a gente não cuida direitinho das tarefas do dia a dia às vezes a gente sai para vender a porta deixa a torneira lá aberta ou deixa o ventilador ligado para fazer outra coisa a prova diz que tem consequências e são duas uma é no meio ambiente e a outra é no bolso de quem vai pagar a conta aí preste atenção quando a gente não toma medidas diárias às vezes quando essas contas chegam a gente toma um baita susto porque a gente não esperava o valor daquela conta não é verdade durante todas essas aulas as aulas anteriores e essa nós podemos aprender que pequenas atitudes diárias podem diminuir o impacto das ações humanas no meio ambiente como descartar o lixo no lugar correto selecionar o lixo separar o lixo hoje nós aprendemos sobre a logística reversa que nós temos como enviar para as indústrias os produtos que nós compramos e que já acabaram tiveram prazo de validade já fundado como o caso das lâmpadas das filhas dos celulares mas em relação ao consumo de água e energia da família como é que anda o nosso cuidado com relação a nossa casa os nossos vestidos por que que a Pró está falando disso a energia que nós utilizamos no Brasil ela vem das usinas hidrelétricas e elas precisam da força da água para gerar energia quanto mais água a gente gasta mais a conta aumenta e o nível de água também então todas as coisas estão ligadas nos nossos mais ou menos e por incrível que pareça a nossa energia depende da água vocês são muito pequenininhos não lembram disso mas com certeza os pais os tios e os avós devem lembrar de um período aqui no nosso país em que nós tivemos os apagões os apagões de repente ó faltava energia numa região inteira num país inteiro por que isso Pronto? porque os níveis de água nas represas estavam muito baixos e não tinha como produzir energia para cobrir toda aquela região e aí não liberava energia para ninguém e se nós não cuidarmos bem do meio ambiente se nós não cuidarmos da água possa ser que nós peguemos aí na frente um período de apagões também esse ano nós já tivemos um na região norte todo o estado ficou sem luz essas atitudes não dependem apenas de nós depende de um monte de gente a gente que consome os governantes os administradores mas se cada aula fizer a sua parte lá no final das contas todo mundo vai sair ganhando e a Pro trouxe as contas de consumo de água e energia da família de Ernesto para a gente orientar Ernesto não assistiu as nossas aulas sobre meio ambiente sobre reciclagem e Ernesto está cheio de dúvidas por que Pro Hélio simplesmente porque ele não tem como explicar e ele nem tem explicação de por que que a conta de água e de luz veio com um valor tão alto e ele acha que está gastando a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de luz já aconteceu isso na sua casa de vocês de repente receberem o recibo de água de luz está com um valor maior do que o que eu costumo e ficou sem entender justamente existem umas coisas que a gente pode fazer para identificar o motivo nas contas vem essas barrinhas estão vendo aí na conta de energia ela é cinza e preto aquilo ali são os meses que você consumiu e você pode comparar com o mês anterior o que você gastou gastei mais ou gastei menos na aula de matemática nós vimos um código de barra vertical em que o consumo era marcado assim para cima nas contas de água e de luz a barra o gráfico de barra é deitadinho é na horizontal e aí você pode ver que a barra que é mais comprida teve o maior consumo e aqui foi menor porque o consumo foi menos e quanto mais a gente consome quanto maior estiver essa barra maior virá o valor a ser pago então como a gente pode ajudar a família de Ernesto a diminuir o consumo de água porque eles não fazem a menor ideia de porque que veio tão alto o valor da conta de água mas o consumo aumentou mas eles não sabem para onde está indo essa água uma das primeiras coisas a ser feita é a verificação verificar se tem vazamento nos canos se a torneira fica pingando vazando o tempo todo se a boia da caixa d'água está funcionando bem se o hidrômetro está funcionando você sabe o que é hidrômetro? é aquele aparelhinho que fica lá na frente da casa medindo aos metros cúbicos de água que entrou na sua casa se está entrando o ar na tubulação como é que a gente sabe lá no hidrômetro ele continua girando mas na sua torneira não cai a água significa que o ar entrou está impactando da água sair pelas torneiras se a descarga está vazando como é que você sabe que a descarga está vazando ou na mangueirinha que pega a água da rua ou do tanque para encher a descarga ou se dentro do vaso sanitário ela está escorrendo o tempo todo são essas duas formas de vazamento da descarga e se existe o desperdício nas atividades de área de higiene lembra o exemplo que aprendeu a pessoa está lavando a louça de repente alguém chama na porta a pessoa sai correndo e deixa a torneira largada o tempo todo ou na hora do banho que a gente acha que é cantor do devoy você fica lá embaixo só cantando e a água jorrando 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 ou na hora de escovar os dentes na hora de lavar um carro uma moto uma bicicleta deixa a mangueira lá aberta o tempo todo a gente precisa verificar essas coisas uma coisa legal também é saber se a água que lava as roupas está sendo reaproveitada se você lavou a roupa você pode lavar a baranda lavar o quintal com aquela água isso ajuda bastante porque a água já vai vir com sabão então você lava a área toda e não vai utilizar mais água você vai estar reaproveitando a água se a família de Ernesto conseguir verificar todas essas coisas vocês acham que ele vai ter uma diminuição no consumo de água e no valor da conta de água isso mesmo com certeza quando nós fazemos essa verificação podemos identificar onde está o problema e nós podemos solucioná-los por que que nós podemos solucionar porque esse problema está dentro da nossa casa então nós conseguimos resolver esse pequeno problema mas quando é da nossa casa para a rua aí já é com a senhora dona em base e nós precisamos procurá-la para resolver o problema que não está mais ao nosso alcance e como diminuímos o consumo de energia como fazer para esse valor da conta de luz vir menor no próximo mês se você olhar bem nos últimos meses Ernesto teve quatro meses que gastou bem pouquinho e os últimos dois meses a energia aumentou demais você verifica nas barrinhas pretas e cinza a primeira e a segunda foram os dois últimos meses de consumo de energia dele e olha só está muito maior do que os outros meses do mesmo jeito que nós fizemos a verificação para diminuir o impacto da água na família de Ernesto o que a gente pode fazer quais medidas a gente pode tomar para ajudar a diminuir esse consumo de energia fazer uma verificação também e como seria essa verificação fala pra mim o que vocês aí fariam qual conselho vocês dariam qual a receitinha vocês dariam para a Ernesto seguir a fiação da casa toda muito bem quanto mais emendas o fio tiver maior é o consumo de energia eita que povo sabido se as tomadas estão com muitos aparelhos conectados olha gente isso é muito importante existe um aparelhinho que a gente põe na tomada o nome é Benjamin mas a gente chama de T que encaixa várias tomadas e a gente coloca lá ali a gente dobra o consumo de energia o certo é colocar uma em cada tomada e não um monte junto entendeu para evitar a sobrecarga daquela tomada se estão demorando muito tomando banho quente se estão deixando a porta da geladeira aberta ou interaberta se ao sair dos cômodos apagam as luzes desligam o som ventilador e a tv no dia a dia a gente está tão envolvido com outras coisas que a gente nem percebe saiu da sala e deixou luz acesa tv ou som ligado e o ventilador aí a gente já está tão preocupado com outras coisas com pensamento de outras coisas demora para voltar lá para a sala e aí fica uma hora de luz som ou tv ventilador e ninguém assistindo ninguém fazendo uma leitura na minha casa é assim nós compramos um aparelhinho para colocar no bocal da âmbita ele faz com que a lâmpada acenda se você chegar e apague se você sair sozinha não precisa de mais nada uma outra coisa que a Pro faz é tirar as tomadas dos aparelhos que ela não está utilizando a Pro lavou a roupa acabou de lavar roupa tira a tomada do tanquinho e seca o tanquinho todo pronto a Pro usou o liquidificador não deixa a tomada do liquidificador lá entendeu então essas coisas ah uma coisa muito importante quando se carrega o celular as pessoas carregaram o celular pronto deu 100% tira o conector do celular e larga o carregador na tomada ali ele continua ó consumindo energia e ainda corre o risco de alguma criança ou uma pessoa pegar na pontinha do carregador e tomar um choque precisamos ficar atentos essas coisas e aqui amores é a mesma coisa essas coisas que nós podemos verificar que são de dentro da nossa casa nós podemos encontrar o problema em uma solução mas se é da sua casa da porta pra dentro o que é da porta pra fora aí já é com a senhora dona com a elba e nós precisamos ligar mandar uma mensagem pelo whatsapp mandar um e-mail e procurar e falar com ela que ela precisa resolver o problema porque muitas das vezes o problema está no contador no poste na rede de energia entendeu cada um com a sua responsabilidade prontos mãos a obra agora olha só nós temos uma atividade complementar liste todos os problemas que você encontrou pra onde foi que eu encontrei problemas nessa nossa aula nós vimos vários problemas ambientais quais foram os que mais chamou a sua atenção o problema de lixo nas ruas que gera as enchentes faz aquela coisa toda não poder passear nos parquinhos nas praças onde você viu os problemas você vai fazer uma lista com esses problemas depois você vai fazer uma listinha com as medidas a serem tomadas olha só como a praia explicou sobre a conta de água e de luz aquilo que está o nosso poder de fazer a gente pode fazer se você pode tem como fazer sua família pode tem como fazer ótimo isso vocês fazem mas tem coisas que fogem do nosso poder que fogem da nossa alçada então aí a gente precisa procurar realmente os responsáveis tem órgãos para todas as coisas para resolver todas as coisas na cidade pode demorar um pouquinho porque a nossa cidade é grande e a demanda de problemas para serem resolvidos também é muito grande mas com certeza tudo se resolve se você desejar pode enviar um registro ao administrador que represente o seu bairro você sabe quem é o administrador do seu bairro não sabe você sabe onde fica a associação do seu bairro a associação de moradores muito bem então o que você pode fazer você pode junto com a sua família anotar os problemas que existem na sua rua no seu bairro encaminhar para a associação de moradores e eles vão procurar o administrador do bairro e esse vai falar diretamente com o prefeito e o prefeito vai enviar uma equipe responsável por aquele setor para organizar e solucionar o problema que você encontrou na companhia de um adulto você vai fazer o seguinte você vai dar uma volta na sua rua ou nas ruas mais próximas da sua casa se vocês encontrarem o lixo espalhado pelas esquinas pelas praças animais revirando o lixo ou qualquer outra forma errada de descarte de resíduos sólidos tira uma foto e filma e você leva junto com a lista que você fez e com as soluções que você achou que deveriam ser tomadas para o administrador do seu bairro entendeu isso aí muito bem o futuro do planeta está em nossas mãos com as responsabilidades compartilhadas e divididas cada um fazendo a sua parte cumprindo com o seu dever e exigindo que os direitos sejam preservados e conservados até a próxima aula tchau 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 A CIDADE NO BRASIL